Na Band FM, quem ama não esquece. Nem sempre a gente escolhe onde vai encontrar o amor. Quer dizer, eu acho que quase nunca a gente escolhe. O amor simplesmente acontece. E é isso que faz ele ser tão especial. Ouvir a minha história pode gerar um misto de opiniões em você que está ouvindo. Alguns podem ser contra, outros podem ser a favor. Eu sei, eu sei que eu vou ser julgada. Mas sinceramente, só a minha felicidade realmente importa. É isso. Quando eu tinha só 20 anos, eu me apaixonei perdidamente pelo Amaury. Um homem que já era um pouco mais velho, viúvo e ainda tinha um filho de 10 anos. A minha família era meio conservadora. Nunca aprovou esse relacionamento. Mas eu, no auge dos meus 20 anos, achei que eu já sabia tudo da vida. Eu entendo os seus pais, Cláudia. Entendo, de verdade. Nós que temos filhos. A gente... A gente sempre se preocupa. A gente quer o melhor pra eles. E você não é o melhor pra mim, Amaury? Claro que sou. Eu sou. Quer dizer, eu vou me esforçar pra ser. Mas eles não sabem, né? Por eles, você... Você estaria com alguém da sua idade? Alguém que não tivesse filho? Você falando assim parece que é muito mais velho, né? A gente sabe que isso não faz diferença. E eles vão perceber isso uma hora também. Mas olha, eu quero que você saiba. Você é especial e muito importante pra mim. Muito mesmo. No começo do meu relacionamento com Amaury, foi um verdadeiro conto de fadas. Eu adorava aquele jeito dele, todo charmoso, sabe? Eu tava acostumada com os meninos da minha idade. E era justamente isso que me encantava nele. A maturidade, sabe? A estabilidade. Pra mim, o Amaury era perfeito. Em menos de quatro meses. Eu mudei pra casa dele porque eu cansei de ouvir dos meus pais. Só reclamação. Se eles não aceitavam meu namoro, então eu ia embora. Eu tava tão enfeitiçada que eu rompi de vez com a minha família. Eu não queria mais saber de ninguém que não fosse o Amaury. Eu só queria ele. Passei a viver com meu namorado e com o Juninho, filho dele. No começo, a nossa relação foi meio conturbada. Ele não me aceitava, sabe? Dizia que eu não ia ocupar o lugar da mãe dele. Essas coisas que criança fala, né? Só que aí, aos poucos, a gente foi se acertando. Bom, enquanto com o meu enteado eu ia me acertando, com o pai dele, meu namorado, as coisas foram mudando. Aquele homem encantador, gentil, que me paparicava o tempo todo, foi dando lugar a um homem grosso e bem difícil de lhe dar. Eu tentei de tudo. Eu tentei ser a melhor mulher desse mundo pra ele. Mas dia a dia ele só piorava. Eu me sentia, sabe, sem chão. Porque por ele eu tinha virado as costas pro mundo. Por ele eu virei as costas pras pessoas que mais me amavam. Pros meus pais, pros meus amigos, pra minha família. Tudo em nome de um amor que eu acreditava que era verdadeiro. Eu acreditava nisso. Acho que foi por isso que eu não fui embora. Eu vivia me dizendo que ele podia voltar a ser aquele Amaury que eu conheci. E assim eu fui empurrando com a barriga por muito tempo. Nossa, por que essa cara é de novo? Porque olha só que horas são. Ah, meu Deus. Olha a hora que você tá chegando, Amaury. Meia-noite, onde é que você se meteu? Isso não é problema seu, né? A vida é minha. Como não? Como que não é problema meu? Eu moro com você. Mora porque é uma encostada. Desde que eu te tirei daquele chiqueiro que você morava com seus pais, você nunca fez nada na vida. Nada. Tá sempre aí, vivendo do meu dinheiro. Sempre desse jeito. Era assim que ele me tratava. Como se eu não trabalhasse porque eu não quisesse. No começo, ele me convenceu a não fazer nada e até me pediu pra largar a faculdade. Depois, quando eu decidi trabalhar, era difícil eu conseguir um trabalho. Eu já morava com a Amaury há seis anos e cada dia eu me sentia mais e mais infeliz. Até o Juninho, meu enteado, me falava pra largar o pai dele. Acredita nisso? Aliás, depois que ele cresceu e ficou adolescente, ele se tornou um amigo pra mim. Me dava apoio, me ouvia. Ele sabia o que se passava naquela casa. Ele via. De certa forma, eu ajudei na criação dele e eu posso dizer que me orgulho do homem que ele estava se tornando. Mas eu ainda era nova também. E ainda não tinha percebido que estava acabando com a minha vida, continuando nesse relacionamento. O amor já tinha passado há muito tempo. E hoje eu vejo como eu perdi tempo esperando que alguma coisa fosse mudar. As brigas, as humilhações, as traições foram somentando. E mesmo assim, alguma coisa me fazia continuar ali. Foram dez anos. Dez anos até eu começar a ter coragem de dar um basta em tudo. E a gota d'água foi um dia quando o Amaury chegou, mais uma vez, tarde em casa. Eu sabia que ele passava aquelas horas todas com outras mulheres. Mas pra mim chegou no limite, sabe? E eu não ia mais aguentar aquilo. Então, quando ele chegou, eu comecei uma briga que eu sabia que ia ser definitiva. Eu sabia. Foi tão feio. Tão feio. Que mesmo sem ter direito pra onde ir, eu decidi que ali eu não ficava mais. O geninho precisou até intervir, sabe? Porque o pai dele estava vindo pra cima de mim. Eu nunca na minha vida toda imaginei que um homem como aquele, tão cavalheiro, ia se transformar nisso que ele se transformou. Aquele dia eu caí na real. Eu tinha perdido dez anos da minha vida. Dez anos vivendo ao lado de um cara que não valia absolutamente nada. Fazendo tudo o que eu podia, abrindo mão de tantas coisas pra quê? Por quê? Mas não podia ser tarde demais. Eu ainda tinha só trinta anos e eu podia recomeçar. Chega de ter medo, chega. Eu ia embora daquele lugar e ia viver a minha vida. Era isso que eu ia fazer. Ah, de novo esse papo. Você não tem nem pra onde ir. Eu prefiro morar na rua, Mauri. Na rua. Oh, meu Deus. Nessa casa eu não fico mais nenhum segundo. Ah, quer saber? É melhor mesmo. Vai embora. Menos uma boca pra eu sustentar. Já não basta o Juninho que tem vinte anos nas costas e ainda vive aqui. Às minhas custas. Que tipo de pai que é você, hein? Que tipo de homem você é? Você é um monstro, Mauri. Um monstro. Ai, meu Deus. Olha aqui, Cláudia. Vai embora. Eu já esgotei com você. Eu não tenho mais nem o que falar. Você quer ir embora? Vai. Tchau. E quando eu tava fechando as minhas malas pra sair daquela casa, o Juninho apareceu e pediu pra ir embora comigo. Eu fiquei olhando pra ele, que já era um homem, ele tinha vinte anos, me pedindo, me pedindo pra ir embora. E apesar de nem saber direito pra onde eu ia, eu deixei que ele viesse. A verdade é que aquela casa não era lugar pra gente. Nenhum de nós merecia passar por aquilo. Foi assim que eu e o filho do meu ex-marido fomos embora. O que aconteceu a partir daí é o que faz muita gente me odiar e me julgar. Eu e o Juninho passamos por muitas coisas juntos. Na época, só eu trabalhava e ele tava desempregado, mas mesmo assim eu deixei ele morar comigo. Nós dois rompemos definitivamente com o pai dele. No começo ficamos em um hotelzinho e depois eu consegui alugar uma casa, que na verdade era um quarto e uma sala. Lá o Juninho precisou amadurecer. E me surpreendeu, viu? Ele se virou pra arrumar um emprego e me ajudar nas contas. Mas, mais do que isso, eu percebi o homem, e não mais o jovem, que ele era. Um cara íntegro, responsável, que sabia tratar uma mulher. Algo que o pai dele nunca seria, nunca. Como ele podia ser tão diferente do Amaury, né? Eu não sei, mas foi assim. No dia a dia, nos pequenos gestos, no companheirismo dele, na parceria. Que nós acabamos nos apaixonando. É, eu sei que é chocante, eu sei disso. Eu sei que muita gente não aprova. Nós passamos por isso, nós passamos por muitos julgamentos. Nós ouvimos muitas críticas e eu principalmente, né? Eu, claro. Falavam que era um menino, que eu tinha criado, que eu tinha tido um papel de mãe pra ele. Que isso, que aquilo, que era um absurdo. Era um absurdo o que a gente tava fazendo. Eu mesma me julguei. Você acha que não? Eu também achei aquilo uma maluquice. Eu me questionei, eu quis fugir desse amor. Só que não deu. Não deu. Quando eu percebi, eu já amava tanto o Juninho. Eu já não tinha mais como evitar. Ele não. Ele nunca quis esconder nada ou evitar alguma coisa. Ele sempre foi mais corajoso. Sempre falou que ninguém tinha nada a ver com a nossa vida. E que eu merecia ser feliz. E quer saber? Quer saber de uma coisa? Eu merecia mesmo. Eu tinha desperdiçado dez anos da minha vida com um homem que nunca me respeitou. E agora eu tava ali. Com uma pessoa maravilhosa. Que só queria me amar. Então assim a gente passou a viver como marido e mulher na casa que a gente já dividia. O que eu senti pelo Juninho era muito diferente. Uma coisa leve, mais bonita e principalmente era correspondido, sabe? Sempre teve tanto respeito, tanto carinho. Sempre teve tudo. Tudo que uma mulher procura num relacionamento sempre teve. Eu também tinha a preocupação da idade, né? Eu era dez anos mais velha que ele. Mas ele sempre deixou claro que isso não era uma questão. Que a idade não importava em nada e que ele me amava. É. Tinha tudo pra dar errado. Tudo. Juninho era muito mais novo. Tinha uma vida inteira pela frente. Ele nem não tinha vivido quase nada ainda. Podia ser uma ilusão, uma confusão de nós dois. Mas não era. Era amor. E a prova disso é que nós enfrentamos tudo. E ainda estamos juntos. Mais fortes do que nunca. Apaixonados como sempre. E se eu ainda tinha alguma dúvida de que Deus abençoava a nossa relação, agora eu não tenho mais nenhuma. Nenhuma. Porque Deus. Deus nos enviou o presente mais especial do mundo. Eu estou grávida. E eu estou esperando o meu primeiro filho com ele. Esse é o sinal que Deus abençoou a nossa união sim. Eu me casei com o meu ex enteado e eu estou grávida dele. É estranho, é complicado, mas o amor é assim. Ele nasce de onde a gente menos espera. E não tem nada que possam falar. Nada. Nada vai estragar minha felicidade dessa vez. Porque se tem uma coisa que Juninho me ensinou, é que nossa vida é um problema nosso. Nosso.